Olá pessoal, bom dia... Não, já é verdade, é boa tarde. Hoje eu cheguei atrasado, pessoal. Isso é o canal Brasil Notícias, né? Se atrasando na notícia porque, infelizmente, tive um problema de internet. Fiquei só no pacote de dados, né? E aqui não é cassino pra gente jogar dados. Não funciona assim. E aí, infelizmente, me atrasei. Mas a gente vai recuperar o tempo aí. Nem almocei ainda, daqui a pouco eu vou almoçar e depois a gente vai recuperar o dia aí. Bom, galerinha, quero mandar um alô pra Elias Melo. Elias, é Hilgley Fagundes, tá? O nome, é porque eu falo rápido às vezes e também o nome é meio invocado. Hilgley Fagundes, beleza? Inclusive eu mandei pra você um comentário com um escrivinhado. Bom, também, gente, quero aproveitar aqui rapidinho, quero mandar um alô pra Sil. Parabéns aí, acho que ela mora lá no Paraná, se não me falha a memória. Sil, um beijo no coração, que Deus te abençoe. Muitos anos de vida, não vou perguntar a tua idade, porque é em delicadeza, né? Mas parabéns pra você, que Deus abençoe você e toda a sua família. Ela mandou um oi pra gente aí, avisando que tá aniversariado. Então, tá aí o alô pra você, um abraço. Fica com Deus e continua acompanhando a gente no canal aqui, tá belezinha, Sil? Um abraço pra você e toda a sua família. Pessoal, vamos à matéria de hoje. Compartilha, se inscreve no canal. Dá aquela força, aquele joinha bacana aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são demais. Bom, a primeira matéria que nós vamos trazer hoje pra vocês, nós vamos falar do Sérgio Moro. Tô pegando aqui na linha, né? Como eu cheguei atrasado, tô pegando da última agora, né? Das mais recentes. A gente vai trazendo as outras depois. Bom, vamos à matéria. Vamos aqui à matéria. O futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta terça-feira, quatro, mais dois nomes que comporão sua equipe na pasta. Ele escolheu o delegado da Polícia Federal e atual secretário nacional de Justiça, Luiz Pontel, para ocupar o cargo de secretário executivo, considerado o posto número dois do seu ministério. Vai ser o segundo ali dele, vai estar junto com ele. General da Reserva do Exército, Guilherme Teófrio, candidato derrotado ao governo do Ceará, pelo PSDB nas últimas eleições, foi escolhido para comandar a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Segundo o Moro, ele já desfiliou do partido. Uma coisa legal aí, gente, tá vendo aí? Boa parte dos ministros, da galera que tá compondo aí o ministério, não só do Moro, mas do Bolsonaro, muitos deles estão desfiliados de partidos ou não fazem parte de partidos. Alguns fazem, né? Mas o bacana é que a maioria não faz, uma boa parte não faz. Isso é bom porque não deixa vínculo com partidos e não tem aquela história do toma lá, dá cá, né? O cara trabalha ou trabalha. Bom, deixa eu ver aqui. Segundo o Moro, Pontel atuou na investigação do caso Banestado, Banco do Estado do Paraná, esquema de corrupção com o envolvimento de políticos, doleiros e empresários, e foi responsável por uma das primeiras prisões do doleiro Alberto Youssef. Moro também atuou como juiz no caso da época. Naquela época já foi possível constatar a absoluta integridade do delegado Pontel. Sofreu pressões de várias espécies, inclusive tentaram retirar ele do posto, mas se manteve firme, falou o futuro ministro da Justiça. Bom, tá aqui a matéria, né? Mais dois candidatos, um vai ser o segundo ali, né? E um deles o... Cadê o nome do cara aqui? Rapaz, esqueceu o Moro, esqueceu o nome do juiz, é Pascar, né? Esqueceu o nome do ministro da Justiça, é pra ferrar mesmo. Mas um deles o Sérgio Moro, né? Inclusive tá aqui dando aquele aval, né? Explicando, vamos dizer assim, dando as referências do cara, né? Um cara de fibra, um cara que não se curva, um cara que só aguenta a pressão, que hoje é difícil também, o problema hoje de muitos ministros e secretários é que qualquer pressãozinha já estão afrouxando. A gente tá precisando de um Brasil assim, de homens desse jeito. E o bacana é que, como eu já falei ali no meio da matéria, né? A questão da desfiliação dos partidos, desse desligamento, ou pelo menos a maioria dos ministros e secretários tendo essa liberdade de trabalhar sem ter esse vínculo com partidos e sendo obrigados a fazer isso ou aquilo. Porque às vezes o partido impõe, a gente quer isso e você tem que fazer, você faz parte do partido, né? Acaba cedendo. É, e tem aquela coisa do toma lá da cama. Mas, gente, tá aqui. Eu gostei dos nomes, são nomes bons na área, né? São pessoas que trabalham, tem referências para assumir o cargo que estão, a posição que estão assumindo. É bem bacana isso. Bom, tá aqui, fica aí a matéria. A gente volta daqui a pouco com muito mais matéria. Sil, um beijo carinhoso no teu coração de novo. Feliz aniversário. Fui!